Continuamos falando do rastro de destruição que após um grande temporal abalou a cidade de São Mateus na tarde desta última quarta-feira. Aqui na Rua Nova não foi diferente também. Uma grande destruição abalou toda uma estrutura metálica aqui de um depósito de um empresário da cidade de São Mateus. Observa aí nas imagens o rastro de destruição que ocasionou após esse grande temporal que abalou a cidade de São Mateus. Algumas residências foram atingidas com esta estrutura, como esta casa aqui, onde fica a radiola de regue, também foi atingida. E agora o proprietário se encontra com alguns amigos tentando contabilizar aquilo que foi de prejuízo. Já nesta outra residência aqui, a gente vai mostrar para você, olha, o jeito que se encontra a residência, porque essa estrutura metálica, ela rasgou parte do telhado. E graças a Deus, ninguém se feriu neste incidente. Já a gente vem aqui para o lado de fora, olha, mostra esse muro aqui, olha. Aqui é o muro da sede do Boi Diamante, no bairro Avenida Piqui, olha só. Você observa nas imagens aqui, como se encontra o pedaço do muro lá, o resto da estrutura metálica. E essa estrutura metálica que está aqui no chão, ela veio daqui. Ali de cima, a quase 30 metros de distância, ela saiu em rumo ignorado, advindo aí deste forte vento que abalou São Mateus na tarde desta quarta-feira. São muitos os pontos de destruição. Árvores que caíram, portões que caíram, muro, árvores em cima de carros. A cidade, toda parte tem um redígio lamentável após esse temporal que abalou a cidade de São Mateus. Vamos chamar aqui o Silvio. Vem cá Silvio, olha a mostra aqui para a gente. Olha como ficou ali a casa da senhora, o telhado acabou sendo todo prejudicado, essa estrutura metálica de grande proporção. Que acabou voando com o vento, passando por cima de diversas casas, inclusive derrubando aqui o muro da sede do Boi Diamante. E a estrutura metálica se encontra nesse exato momento aqui na rua. E segundo as informações aqui na rua.